Olá pessoal, dando continuidade ao estudo da geometria plana, nessa questão 6, nós vamos abordar o Teorema Thales. Essa questão foi da UFRN, vestibular da UFRN, e ela diz o seguinte. As frentes para a rua A dos quarteirões 1 e 2 medem respectivamente 250 e 200 metros. Ou seja, as frentes para a rua A dos quarteirões 1 e 2, então essa partezinha aqui, mede 250 metros, e essa aqui 200 metros respectivamente. E a frente do quarteirão 1 para a rua B, mede 40 metros a mais do que a frente do quarteirão 2 para a mesma rua. Gente, aqui é importante ter a interpretação e observar que é dito que a frente do quarteirão 1 mede 40 metros a mais do que a frente do quarteirão 2. Ou seja, essa frente aqui para a rua B é maior do que esta, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar essa medida aqui do quarteirão, da frente do quarteirão 2 para a rua B, vamos chamar de X. E esta outra medida da frente do quarteirão 1 para a rua B, como é 40 metros a mais, a gente vai chamar de X mais 40. Pronto, então dando continuidade, a gente observa que essa rua aqui e esta rua, elas são paralelas, os ângulos de 90 graus aqui evidenciam isso, tá? Essa reta é paralela a essa, que por sua vez é paralela a essa e a esta também. Então a gente pode usar aqui o teorema Thales, que diz que em um feixe de retas paralelas, cortadas por retas transversais, ficam determinados segmentos proporcionais, tá? Dito de outra maneira, é uma linguagem mais fácil, tá? Na prática é exatamente isso aqui, ó. Então, esse 200 vai estar para X, assim como o 250 vai estar para X mais 40. Ok? Esse lado corresponde a este, da mesma forma que este lado corresponde a este. O teorema Thales, então, nos fornece essa igualdade aqui, essa proporção, tá? E aí, resta a gente resolver essa proporção em busca de encontrar o valor de X. Não é igualdade entre duas frações, eu posso multiplicar meio pelos extremos? Então vou ter 250X, 250X é igual a 200 que multiplica X mais 40. Aqui a gente aplica a propriedade distributiva, então vou ficar com 250X igual a 200X mais 8.000, tá? 200 vezes 40, dá 8.000. Subtraindo 200X nos dois membros, a gente vai ficar com 50X igual a 8.000. E aí, dividindo ambos os membros por 50, X vai ser 160. 160, então, é a medida da frente do quarteirão 2 para a rua B. E é exatamente o que pede, né? O enunciado pode-se afirmar que a medida em metros da frente do menor destes dois quarteirões, o menor é o quarteirão 2, a medida da frente dele para a rua B é X e X é 160, então, letra A. Ok? Qualquer dúvida, poste aí nos comentários, tá? E até a nossa próxima aula.